E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises e sugestões de apostas para os jogos do Campeonato Cearense que nós temos aí nessa segunda-feira, dia 1º de março de 2021, beleza? E antes de eu passar as análises para vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações também, porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Então vamos lá, começando aqui pelo jogo do Icasa contra o Ferroviário, esse mesmo que está aí na tela para vocês, o Icasa vem de um empate em 2x2 contra o Atlético Cearense, cravamos o empate aí nessa partida na última rodada, na sexta-feira, e o Ferroviário vem de uma vitória por 2x0 em cima do Barbalho, 2x0 não, 5x2, quando eu estava assistindo estava 2x0 ainda, 5x2 em cima do Barbalho, uma goleada aí, E para essa partida, o Ferroviário é mais tímido que o Icasa, mas vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo complicado, não vai ser um jogo fácil, nem para o Icasa nem para o Ferroviário, mas o Ferroviário tem um leve favoritismo aí nessa partida, Se vir um mercado com menos 0x25 no meu ponto de vista está justo, se o mercado oferecer um handicap zero que eu acho bem difícil, vai ter valor, mas é isso, menos 0x25 é a minha linha justa para essa partida, Acredito que o Ferroviário possa vencer ou empatar. No jogo do Barbalho contra o Calcaia, acredito aí numa vitória do Calcaia jogando fora de casa, Na última partida fez um bom resultado em cima do Guarani de Sobral jogando fora de casa, e o Barbalho, como vocês viram, foi goleado em cima do Ferroviário, é um time bem limitado, Então, eu vejo aí um favoritismo do Calcaia nessa partida, acredito que o Calcaia possa vencer, mesmo jogando fora de casa. No jogo do Atlético Cearense contra a equipe do Crato, nós temos o Atlético Cearense que vem de um empate em cima do Icasa, jogando dentro de casa, Mais uma vez joga em casa o time do Atlético Cearense que tem investimento de jogador Ari, que tem uma boa estrutura, E infelizmente o Crato, eu acho que é uma equipe bem limitada, ainda não venceu na competição, e agora chegou o momento do Atlético Cearense engatar mais uma vitória. Então, acredito aí, minha sugestão de aposta é que o Atlético Cearense vença, beleza? E por último, e não menos importante, nós temos aqui o jogo do Pacajus contra o Guarani de Sobral, É o Pacajus que começou perdendo a última partida, mas conseguiu empatar a partida, jogando contra o Crato, jogando fora de casa, E o Guarani de Sobral jogou muito mal, mas muito mal mesmo, contra o Calcaia dentro do seu estádio, não demonstrou nenhuma superioridade, nenhum aumento, O Pacajus teve um jogo muito fácil, pra essa partida aí, eu vejo um jogo equilibrado por tudo que as equipes apresentaram até aqui na competição. A minha sugestão de aposta vai ser empate, acredito que seja um empate aí nessa partida, Se o mercado chegar a oferecer uma linha positiva pra alguma das equipes, aí fica interessante aproveitar também, Por exemplo, se o mercado dá favoritismo pro Guarani, então vale a pena pegar a dupla chance do Pacajus. Se o mercado coloca o Pacajus como favorito, eu acho bem difícil, aí dá pra pegar a dupla chance do Guarani. Então é isso, né? Empate aí nessa partida que eu acredito que possa acontecer, beleza? Então é isso, são 4 jogos que nós temos aí do Campeonato Cearense, Ferroviária e Casa, Ferroviária e menos 0,25, Barbalho e Calcaia, Calcaia pra vencer, Atlético Cearense e Crato, Atlético Cearense pra vencer, e Pacajus e Guarani, minha sugestão de aposta aí é empate, beleza? Todos esses jogos aí estão disponíveis na 1-8-8-bet, que é a casa que eu utilizo pra realizar minhas apostas, Se você ainda não tem conta, o link pra se cadastrar tá na descrição, aproveita que aceita Pix, então você pode depositar agora mesmo, o valor já fica disponível pra você, você já faz suas apostas e tem um bônus 100% até R$200 também no seu primeiro depósito, beleza? Então é isso, se você concorda ou discorda das minhas análises, é muito importante que você deixe sua opinião nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.